A Nova Ambientale, você já sabe, só fabrica móveis de primeira qualidade, tem os melhores preços e um ótimo atendimento. E hoje eu e o Ricardo viemos visitar, inclusive, o Pedro, que é um cliente da Nova Ambientale, porque nada melhor que um cliente pra falar. Como é que foi aí a questão da expectativa, prazo, qualidade, hein, Pedro? Show de bola, show de bola. Se fizeram a cozinha nossa aí, vocês podem reparar, aí ficou perfeita. Os móveis planejados aí, a porta de passagem ali ficou excelente. Cozinha, banheiro, quartos, sala, tá tudo perfeito. Na verdade, a Nova Ambientale fez a casa inteira. A casa inteira, a casa inteira, ficou show de bola. Flexíveis no preço? Muito bom, pode cotar que dá diferença, hein. Prazo de entrega? Perfeito, conforme combinado. Olha que maravilha, então você que está nos assistindo, precisa colocar móveis de qualidade na sua casa, é Nova Ambientale. Anota aí o endereço, Avenida Rodrigues Alves, 3463-3206-5363, é o telefone 3206-5363, Nova Ambientale, móveis de qualidade, é aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho